Iago, por que é importante não tocar e retirar corais e estrelas do mar das praias e recifes? A gente não sabe o nome da pessoa que perguntou, mas obrigado pela pergunta, pelo interesse. Então, eu não aconselho a botar a mão em nada. Você não conhece? Não põe a mão. Não chega perto, você não sabe se é venenoso, se pode te dar uma doença, se pode te machucar, se pode te ferir, não coloca a mão. Respeita. Mas aí, a gente tem dois agravantes, né? Primeiro, corais. Os corais, eles são uma das estruturas mais importantes do mar. Por quê? Vamos lá. Você tá no oceano, beleza? O que é o oceano? É uma imensidão azul, né? Fisicamente falando, estruturalmente falando, o coral é um ponto de encontro. Você sabe que ali é o coral. Porque se você tá no meio do mar, você fala, meu Deus, aqui é tudo azul, pra onde que eu vou? Pra onde que eu tenho que ir? Então, o coral, ele já é um ponto de referência. Isso, isso por si só, ele já é importante. Segunda coisa que o coral, são vários mini animaizinhos, muito pequenininhos, e eles têm uma capacidade muito interessante, que é fazer uma simbiose, né? Fazer, viver ali junto, de algas. Não só algas, mas animais muito pequenininhos, animais não, mas estruturas muito pequenininhas, seres que são fotossintetizantes, que realizam a fotossíntese. Então, o coral é a casa desses animais. Por que que eles são importantes? Porque esses animais, eles pegam o gás carbono, que tá ali na água, né? Enfim, e fazem a fotossíntese liberando... Naquela casinha ali. Liberando o oxigênio pra água. Então, o mar... Junto com as algas. Junto com as algas. Então, eles são essenciais pra que a gente tenha realmente a produção desse oxigênio. E esse oxigênio também, que é o oxigênio que a gente respira. Então, o que acontece? Por conta de N problemas que a gente já sabe, como poluição, liberação de microplástico na água, né? A gente sabe que, naturalmente, os oceanos já estão cheios de microplástico. O aquecimento global do planeta, que é natural, mas que também é intensificado pelas nossas atividades, né? Que a gente já conhece, enfim. As mudanças climáticas estão piorando ainda mais. Por quê? Quando aumenta a temperatura do oceano, essa ligação entre os corais e as algas, ela é desfeita. Entendi, a temperatura. A temperatura faz com que isso aconteça. E o que acontece? As algas, esses animais, são eles que dão essa cor aos corais. Então, quando eles saem, os corais ficam brancos. E a gente chama o branqueamento dos corais. Então, o branqueamento do coral é justamente quando essas algas são o que a gente chama de oceantelas, né? Elas acabam saindo dali. E, então, assim, os corais são muito importantes pra nossa respiração. Se você respira, você tem que respeitar os corais. Então, toma cuidado com... Ah, vai fazer uma viagem, tem um banco de coral, não pisa, não quebra. Toma cuidado, enfim. Ali tem toda uma sociedade de vida. Tem vida vivendo. É uma vila ali. Exatamente. E também serve de berçário pra outras espécies. Que tem, né, funções ecológicas muito importantes, que não é no micro, é no macro. Então, né? E as estrelas do mar, esse vídeo que eu fiz, que a pessoa que viu, né, usou. Cara, é... Na verdade, é porque assim, como o meu conteúdo tá fresco na mente, né? E a pessoa que fez a pergunta, ela perguntou por dois vídeos. Uma das estrelas do mar e outra das conchas. Porque dá pra ver que tá... Ela não soube explicar muito bem, mas tá ali. Primeiro, as estrelas do mar são... Mas também tem. É, tem. Já deu uma olhadinha. Beleza. Então, as estrelas do mar, elas são animais. Pode não parecer, mas é um animal. E é um animal extremamente sensível. Cara, o animal marinho, o ar daquele cara é a água. Então, qualquer coisa que você faça naquela água, vai impactar a vida dele. Pegar ele, tirar da água pra tirar uma foto e botar... Não, isso não existe, gente. Não faça isso. Não faça isso. Pega um snorkel. Bota lá, bota... Vai lá e vê. Olha ele lá. Não toque. É muito mais bonito. Você vai ver os pés lá mexendo, vai ver o animal mexendo. Agora, se você pega o animal e tira da água... Primeiro, você tá tirando do ambiente. Segundo, você pode estar contaminando o animal. Terceiro, que você pode ativar a liberação dos gametas daquele animal fora do momento. Então, assim, são muitos vieses diferentes pra você não colocar a mão. E, além de tudo, eu acho muito brega. Pegar um animal, colocar... Pô, eu vi uma foto do cara botando um animal aqui. Não faz isso, não, cara. Tipo, olha o animal no habitat dele. Respeita aquela vida. Vê como é que ele funciona. Onde é que ele tá. O que ele tá comendo e tal. Então, assim... É uma ostentação desnecessária. Então, assim, não faça. Observe, olha ali. E aquele negócio... Mas deixa ele. E aquele negócio que eu falei. Lembra o muro que eu falei? O muro invisível. Nós não somos donos. A gente tá nivelado. Tá nivelado. Tá tudo ali. Todo mundo tem a importância. E até por termos, entre aspas, mais lobo frontal que a evolução nos deu, nós somos responsáveis pra cuidar disso. Ah, é. E não de destruir isso. A gente deveria, né? É o certo. É o certo. Mas, enfim, né? Mas... Isso aí é uma... É. Espero que um dia as pessoas percebam isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.